Eu tô com o DJ, o Wellington rouba a cena Que torta o meu sucesso Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Alantilho Repertório que você confia Alô, Lívia Shows Daimon Produções Nick Produções Vumão! Cinco da manhã, o dia amanhecido Na pista ainda tem cavalo corrido Um litro de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beber Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei, chorei Cinco da manhã, o dia amanhecido Na pista ainda tem cavalo corrido Um litro de dreja foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beber Procurando pra lá de beber Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Chorei, 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 chorei Desce logo duas doses que aqui a pancada é diferente É pra sofrer sem ter motivo Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você que comigo Era pra ser você que comigo Era pra ser você que comigo do lado Eu tô na bagaceira mas do sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você que comigo do lado Eu tô na bagaceira mas do sou bagaço É o Alanzinho Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você que comigo do lado Eu tô na bagaceira mas do sou bagaço Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você que comigo do lado Eu tô na bagaceira mas do sou bagaço É o Alanzinho É o Alanzinho Alanzinho, simplesmente romântico Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa as suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui começa a chorar Pergunta tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço encosta a boca Morde tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E do abraço encosta a boca Morde tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Beleza Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Coloca aí, dando banheiro, vamos se trombar Aí vai ser a hora certa de te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito É muito mais que uma honra, é um sonho Dividir essa canção com você, minha filha, Lívia e Mel Obrigado, meu pai, você é simplesmente romântico Cedo ou tarde, isso ia acontecer No mesmo rolê, eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Coloca aí, dando banheiro, vamos se trombar Aí vai ser a hora certa de te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Alô senhor, simplesmente romântico Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, somando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Alô senhor, simplesmente romântico Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, somando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu sou das bifes do rock Com seguidores vou estar Eu vou com as bifes do rock E seus seguidores vou te encontrar Bora lá Dudu A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Por ti minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Por ti minha vida, amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca, amor A referência do Tecno Melody, Banda Mega Team Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto como ver um basta nesse meu rancor Porque eu vou te encontrar no trobo negro, hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer, nessa vida louca eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar, DJ Runa e Camila agitar Nessa peça eu tô curtindo meu amor, no trobo negro esse som que eu sou Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Abaipertuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o trobo negro nessa peça eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Abaipertuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o trobo negro nessa peça eu vou enlouquecer Você não teve pena de mim Tchau, tchau Tchau, tchau A noite quando acordo olho pro lado e não te vejo O meu coração fica sufocado